Música Fala manos, cês tão de boa? Aqui é o Marcondes e manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma skin Dessa vez é mais uma skin nova, a skin Revezamento, essa skin em comum aqui Eu já tinha achado ele muito louco quando ele vazou, gostei demais, eu gosto muito de skins nesse estilo assim default Já falei pra vocês que eu acho muito da hora E sei lá cara, eu achei muito legal que ele parece muito um default e é um personagem diferente, ele tem uma barba diferente Então achei ele muito da hora, junto com ele veio também a dominadora do deserto, mas sei lá, ela não me chamou tanta atenção Porque ela é basicamente uma default completa Sei lá, não muda nada e eu não gosto da Ramirez, então não sei, não me chamou atenção, prefiro mais ele Lembrando, se você não me apoia na loja de itens, meu código de criador é o código Marcondes, você me ajuda demais usando esse código A cada 14 dias ele sai do seu jogo e você tem que adicionar novamente Então é isso, bora lá comprar ele Eu acho que vale muito a pena essas skins mais baratas Eu gosto bastante, sempre compro a maioria Eu vou estar usando com ele aqui a quebra gelo, que eu acho que faz muito o estilo dele, acho que fica muito legal Vou estar usando também o envelopamento escala de cinza digital, que eu acho que vai combinar perfeitamente com ele É o mais próximo dele que eu tenho aqui Ou escala de cinza, ou então o bicho papão, mas o escala de cinza vai ficar perfeito E é isso, manos, eu vou puxar lá pra gente ver como ele é em game e já volto Então, manos, cheguei aqui Essa é a skin game Ele é muito da hora, cara Achei muito legal o estilo dele Ele é bem simples Padrão das skins de 800 Mas sei lá, eu gosto demais dessas skins simples A picareta ficou muito louca com ele Tem bem o estilo dele, achei que ficou bem legal Não tem outra que combine tanto Eu acho que essa foi a mais próxima do estilo dele Mas, no geral, ficou muito da hora, cara Gostei bastante da skin Vou pegar aqui uma R pra gente ver como fica Vou pegar o rifle de assalto tático Esse é ele mirando em pé Bem legal Gostei bastante, achei bem bonito Combinou bastante o envelopamento Ficou bem, bem da hora Mas, ele não tampa nada da sua mira Ele é um skin bem simples Olha só, bem da hora Esse é ele abaixado Também não atrapalha em nada Bem simples Bem clean Gosto bastante de skin assim Vem aqui no claro pra mostrar o envelopamento pra vocês Olha só, combina bastante com ele, cara É perfeito pro estilo dele Achei legal a textura da touca dele Olha só Achei bem da hora Gostei bastante Um skin que eu vou usar bastante Vou mostrar pra vocês a movimentação dele aqui Lembrando, se você não me apoia na loja de itens Meu código de criador é o código Marcondes Você me ajuda demais usando esse código E é isso, manos Bora lá E é isso, manos Bem da hora Errei a build ali Não joguei hoje Então, tá Aquela build da hora Mas, é isso É uma skin bem legal, cara Gostei muito Achei o meu skin bem da hora E agora, bora lá ver como ele fica com as mochilas, manos Então, manos Cheguei aqui Agora, bora ver como ele fica com as mochilas Eu acho que até que algumas coisas vão combinar com ele Então, bora lá Katana do Lupino Bolsa do Zenith Asas da Luxo na cor dourada E na cor prata Laço da líder da equipe de abraços Bem bugado, como sempre Asas do Anjo Caído Asas da Arque Mochila do Raptor Barbatana do Senhor Mordiscadinha Bambu da Panda Asas de Galo na cor preta E na cor branca Asas da Devastação Asas do Anjo Congelado Asas do Anjo Normal Até que ficou bem legalzinha com ele Gostei Asas da Valkyria Vulcânica Cadeado do Prisioneiro Capa do Cão de Combate Vulcânico Capa de Raios do Tempestuoso Capa do Magnus Gostei, ficou bem legal Bolsa da Skin Feminina do Salve o Mundo Bolsa do Robomira Capa do Visitante Mochila do Rex Bolsa do Voyager Sombrio Capa do Ice King na cor dourada Branca Preta e azul Maleta do Coringa Bolsa do Corvo Congelado Ficha de Ouro Escudo da Cavaleira Rubra Congelada Escudo da Cavaleira Rubra Escudo do Cavaleiro Negro Medidor do Supersônico Mochila da Bombardeira Mochila do Assassino Capa do Ragnarok Motim Cubo do Fogo Frio Mochila da Skin Masculina do Salve o Mundo Bolsa do Primeiro Pacote da Twitch Prime Tubo de Gás do Caçador dos Céus Última Luz do Ruína Tanque de Peixes do Leviatã Escudo do Algoz Guitarra da Powershord Saco de Pirralhos do Crampus Cuco do Quebranozes Mochila do Deep Freeze Bolsa da Vanguarda Escura Mochila da Viúva Negra Mochila do Senhor das Estrelas Abóbora de Guloseimas da Ursa do Halloween Mochila do As dos Alpes Caixa de Som do Mr. Mullet Boia do Salva-Vidas Biscoito da Skin da Biscoita Bolsa do Artilheiro Estelar Bolsa de Guloseimas da Zoe Bolsa de Dinheiro da As Balão de Lhama da Skin Masculina dos Palhaços Balde de Ferrugem Balão de Ônibus de Batalha da Skin Feminina dos Palhaços Bolsa dos Astronautas Asas de Morcego Paraquedas do Wingman Bolsa Prática na Cor Vermelha Amarela E Verde Água Cofre do Pilantra Camaleão Capa do Venturion Capa da Chapeuzinho Capa de Banana Capa da Bela Dona Disco Galáctico do Galaxy Chapéu de Fogos de Artifício da Ursa Patriota Cubo de Gelo do Trog Ovo de Páscoa da Skin do Coelho Rosa Escudo do Cobalto Mochila do Marreta Mochila do Agente Corrupto Capa do Vampiro Bolsa do Segundo Pacote da Playstation Plus Mochila da Peste Mochila do Mago É que ficou legalzinha Caixa de Pizza do Tomate Dragão Shuriken do Pé de Neve Festa na Piscina Batata Frita do Hamburgão Luz Lunar do Luminus Lobo Keitar Katani Kunai do Kenji Instável do Bombito Hora do Rango do Dogo Hamster Gato Robô Cachorro de Madeira Máscara de Batalha do Xamã Bolsa do Racivate Girassol da Skin Masculina dos Espantalhos Mochila do Segundo Pacote da Twitch Prime Capa do DJ Lama Capa do DJ Lama Orelhudo do Darko Cachorro Mochila do Patrulheiro de Triagem Presente Perfeito Portal Mestre Portal Fantasma na cor azul E na cor verde Mochila da Rebeldia Bolsa do Arquétipo Espadas da Pirata Paleta de Cores Uma mochila bem pequenininha, bem legal Jarra de Pães da Eide Bolsa do Maverick Raposa Boneco de Neve Raspadinha Respirador Retaguarda Biscoito dos 14 dias de Fortnite Violão do Maluco Beleza V6 Trevo Verde do Passageiro Sortudo Mochila do Atacante do Cume Tampa de Lixo do Reaproveitado Suturina da Renda Skate Chiriquem de Diamante do Esterlino Xereta do Detetive Abacaxi Musical Asa Fragmentada da Sonho Barril e Butim na forma de Barril E na forma de Mapa da Âncora Bolo de Aniversário Bolsa da Caveirinha na forma de Caveirinha E na forma de Coração Bolsa do Coelho do Saltimbanco Bolsa do Peixoto Lhama de Cristal na cor branca Ficou legal Vermelha E Verde Globo de Discoteca Bolsa da Air Hurt Escudo dos Cavaleiros Os dois são iguais como eu já mostrei pra vocês Coração Doce Bolsa da Mestra Maki Bolsa do Tumulto Mochila Carbono do Quinto Pacote da Playstation Plus Mochila Embananada Não ficou ruim? Gostei até Bolsa da Dark Bomber Naja Bolsa da Psyon Mochila do Hipernova Mochila Padrão Pequeno Kevin Bolsa do Reflexo Notebook da Perita Calculadora do Quarto Pacote da Playstation Plus Bolsa da Trajetória Ficou legalzinha com ele, gostei Raquete de Tênis da Voleadora Mochila da Lançadora Paraquedas do Maximilian Mochila Precisão Mochila do Bastão Mochila do Pacote Afivelado Girassol Guirlanda de Combate Mochila da Trilha Pote de Ouro Mais uma mochila do Pacote Afivelado E por último, outra mochila do mesmo pacote Então é isso, manos Eu achei que teria bastante coisa que combinasse com ele Mas na verdade nada combinou Acho que só essa asa aqui fica aceitável Mas sei lá, não é da mesma cor Não fica legal Então é uma skin para usar sem mochila mesmo Achei que nada, nada combinou com ele Mas eu gostei demais, sério Eu gostei muito dele Desde que tinha vazado eu já tinha gostado Achei uma skin bem legal Com a pá ficou legal O envelopamento ficou legal com ele também Eu achei bem interessante Então é isso, manos Esse foi o vídeo Se vocês gostaram, deixa o like Se não for inscrito no canal Se inscreve para dar aquela ajuda Lembrando, se você não me apoia na loja de itens Meu código de criador é o código Marcondes Você me ajuda demais usando esse código E é isso, manos Até o próximo vídeo E... Tamo junto! Tchau 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 Tchau